E vai uma dica aqui super interessante pra quando você for trabalhar com as batatas, você que vai começar, já decidiu, amanhã eu já vou entrar em atividades, uma coisa que é importante vocês fazerem, a galera aqui, alguns acabam não, tá começando, não tem essa clareza ainda. Quando você colocar em atividade, se você puder, você monta duas cozinhas, tá, é tipo uma dark kitchen, né, que são duas cozinhas, e aí você coloca não só uma batataria especificamente, porque a galera não pesquisa lá batataria, tá, ainda, em alguns lugares na sua cidade ainda não tem, ninguém nem sabe da existência de batataria, a galera não vai chegar lá, hoje eu quero comer batataria, eles nem sabem que existe também, que nem a gente tá falando da batata espiral. Então, uma sacada que pode ser muito importante pra você facilitar suas vendas aí, começar a vender rápido, além de trabalhar com produtos já reconhecidos no mercado, é implementar algo que a galera já conhece, por exemplo, hambúrguer, tá, então você pode colocar ali, gente, isso aqui é vital, tá, você pode fazer, você testa uma semana só com batataria, e outra semana você testa modificando o nome pra galera entender, pra ficar mais fácil a localização da galera. Aí você coloca como hamburgueria, e inventa um hambúrguer lá, mas coloca sempre indisponível, coloca a foto do hambúrguer lá, mas coloca indisponível, e o que que vai, só nos hambúrgueres, tá, e nas outras práticas você tem ali pra galera fazer o pedido. E na hora que o pessoal olha ali na sua, na sua, na hamburgueria, aí o que que eles vão encontrar? Só vai ter disponível as batatas, aí ele vai encontrar uma variedade de batatas, e aí você começa a ter uma, uma sacada muito interessante pra vender. Foi uma coisa que eu fiz, por quê? Tava como batataria, uma época, logo no começo, é, dos aplicativos, logo quando surgiu o iFood aqui, não sei se surgiu, quando o iFood começou a funcionar no Brasil, eu não sei, eu não sei se o iFood veio de fora, é, aí o que que eu fiz? Coloquei batataria e nada, não tava vendendo aquele negócio, eu não tava entendendo, eu falava, caracas, meu produto é massa, meu produto é bom, o que que tá acontecendo? E fazendo campanha de venda, aquele negócio aí, dava horário, não fazia venda, vendia assim, era uma ou outra ali, cem reais, duzentos reais, eu falava, cara, isso tá errado, tem alguma coisa errada. Aí um dia, é, conversando com o próprio cliente, o cliente falou, você não tem hambúrguer, não? Eu falei, não, aliás, então tá bom, então eu não vou querer não. Eu falei, pô, então tá. Mas aquilo ali na hora virou uma chave na minha cabeça, eu falei, caramba, o cara tá procurando hambúrguer e as fritas vão de acompanhamento, tá ainda no nosso, no Brasil? As fritas normalmente são acompanhamento, porque só tem uma engenharia de cardápio, aí eu falei, cara, vou mudar esse nome aqui, tá? E aí fui lá e modifiquei de batataria para hamburgueria, naquele começo ali, é, quer dizer, mudei não, eu criei mais um restaurante dentro do aplicativo, que era hamburgueria e vendendo os hambúrgueres com as batatas, né, as porções ali e as batatas. Só que os hambúrgueres, eu não faço hambúrguer, eu coloquei os hambúrgueres como indisponível. Aí o cara entrava, é, e lá dentro ele encontrava batata suíça recheada, batata palito, um monte de opções, ele, caraca, que massa isso aqui. E aí ele comprava também. Dali pra frente eu já começava, quando ele chegava pra ele na embalagem, a embalagemzinha ia com um cupomzinho de fidelidade. Ele comprou um, ele ia um adesivo, aí ele ia um cartãozinho de fidelidade. Toda a embalagem ia com um adesivo, aí ele pegava o adesivo e colava no cartãozinho dele. E ele podia, juntava dez adesivozinhos e ele ganhava uma batata grátis. Então foi uma sacada, assim, que virou o jogo pra mim. E com isso ele tinha que pegar onde? Era na hamburgueria que ele tinha comprado? Não, aí eu já começava, pra ele poder ganhar o outro adesivo, era só pra ir comprando lá pela, pela, pelo restaurante da batataria. E aí foi que eu consegui fazer, é, que a galera modificasse pra comprar na batataria. Fiz, fiz um negócio de se tornar conhecido na minha região ali, tá bom? Então, é uma sacada que vale super a pena.